Nós estamos discutindo uma tese que se sustenta por si só. O fato é que a União nos cobra, nos impõe ou propõe nos cobrar juros capitalizados, o anatocismo, juros sobre juros. Quando o Estado do Rio Grande do Sul, desde abril do ano passado, deixa de pagar em dia o serviço da dívida, a prestação, que oscila entre 265 milhões e 285 milhões de reais por mês, porque ela fica limitada a 13% da receita corrente líquida real e a receita ela oscila durante os 12 meses do ano, ela com certeza nos cobra juros capitalizados como uma forma de nos penalizar mais 1%. Eu atraso a dívida e por conta desse atraso ela nos imputa uma penalização, qual não seja 1% e juros capitalizados. O que eles querem que nós repactuemos agora? Renegociamos juros capitalizados? Mas não é para punir que se arbitra o juro capitalizado? Por outro lado, as agências de risco que vêm rebaixando a nota do Brasil do ponto de vista dos contratos e da sua solidez macroeconômica e do seu equilíbrio fiscal, com certeza poderiam ser impactadas com decisões que representassem aí a alteração daquilo que foi pactuado em 98. Nós também não desconhecemos que, a considerar-se juros simples, a União deixaria de arrecadar um volume significativo de recursos. Mas eu dei inicialmente o que nós devíamos, quanto já pagamos e o que nós devemos hoje. Isto é justo? Obrigado. Obrigado.